Tem uma informação que lá atrás, em 2013, teve uma campanha contra um projeto de lei da então presidente Dilma Rousseff que determinava que hospitais do SUS prestassem serviço multidisciplinar a mulheres vítimas de violência, inclusive estupro, oferecendo eventualmente pílula do dia seguinte para quem não queria engravidar. A senhora foi contra o que me consta. Qual é a sua posição hoje sobre essa situação? Veja só, eu não fui contra o atendimento a mulher vítima de violência. Eu sou jurista. E o projeto dizia o seguinte, sexo não consentido era para garantir o aborto em caso de sexo não consentido. E o projeto de lei não era claro. Porque o Código Penal fala que o aborto é permitido, não é penalizado, no caso de estupro e não sexo não consentido. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Uma menina pode chegar no serviço médico e dizer o seguinte, essa relação que eu tive ontem não foi consentida. Tá? Não foi consentida. E eu estou grávida e eu quero fazer o aborto. Aí o Código Penal fala, tem que ser estupro. O que nós tínhamos ali? Uma divergência de legislação. Sexo não consentido ou estupro? O sexo não consentido, sem uma ocorrência policial, e essa legislação dizia, não precisa apresentar uma ocorrência policial. Como é que a gente vai pegar o estuprador no caso de estupro se não tiver uma ocorrência policial? Então, naquele momento que nós estávamos querendo o seguinte, nós gostaríamos que todas as mulheres notificassem a violência sexual contra ela, para a gente, inclusive, pegar o agressor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho